Olá amigos, prontos para um Histórias em Casa? Lembrou-se do Urso e do Piano? Hoje vem o Urso, o Piano, o Cão e o Violino, escrito por David Litchfield, editado pela Fábula. E esta história não começa com o Urso. É a história antes do Heitor e do Hugo. O Heitor era um violinista famosíssimo, e o Hugo, o seu cão de estimação. Mas os anos tinham passado, e o Heitor sentia que estava velho demais para continuar a tocar e tinha resolvido arrumar o seu violino. Se bem que o Hugo achava que ele era o melhor violinista de sempre. Então agora, os dias do Heitor, eram começados a ver televisão, a ouvir música ou a dormir. E a dormir, e a dormir. O que ele não sabia é que havia um segredo por contar. Porque o Heitor dormia sempre de janela fechada, até ao dia em que se esqueceu de fechar, e acordou durante a noite com uma melodia. Pé ante pé, foi pelo corredor, e emparrou a porta que dava para o telhado. E qual não foi a sua surpresa, quando viu o Hugo, o seu cão, a tocar violino? Com alguma multidão, a assistir satisfeita. O Hugo estava mesmo, mesmo feliz. Então, o Heitor resolveu que ia ensinar tudo o que sabia ao Hugo, para ele ser um violinista a sério. As músicas dele eram tão bonitas que até davam vontade de dançar. Começou a ser famoso e a juntar verdadeiras multidões, e o urso, pianista, apareceu para o conhecer. Nessa mesma noite, convidou o Hugo para formar a banda dos animais consigo. O Heitor olhou para o Hugo e disse-lhe que sim, que era uma boa ideia, que ele era um bom violinista, para ir. E quando o Hugo estava a fazer as malas, o Heitor começou a pensar melhor. E... Achou que aquilo era um grande disparate. Disse ao Hugo para não ir. Não tinha jeito nenhum essa coisa da banda dos animais. Mas o Hugo queria tanto ir. E o Heitor sentiu-se triste e falou mal com o Hugo. E quando se arrependeu e quis pedir desculpa, era tarde demais. A partir desse dia, o Hugo correu o mundo a dar concertos com a banda dos animais. Ele era a estrela da companhia, famosíssimo. Tocava juntamente com o urso e o seu piano, com o louco-homem no contrabaixo, e os seus concertos eram mundialmente conhecidos. Passavam na televisão e na internet. E o Heitor, às vezes, espreitava. E tinha saudades do seu amigo. Até que chegou o dia em que a banda dos animais ia atuar na cidade. E o Heitor pensou que gostaria de ir vê-los, mas ao mesmo tempo, sentiu-se mal porque tinha sido incorreto com o Hugo. Mas comprou o bolhete e ficou a assistir na primeira fila. E quando o concerto começou, o Heitor ficou espantado. Uau, que coisa incrível! O seu amigo Hugo era uma verdadeira estrela. Tocava como ninguém. E ele não resistiu e disse, Incrível! Incrível, Hugo! Só que o Hugo parece que não ligou e disse só algumas palavras ao urso. O Heitor ficou triste. E de repente deu por si, no meio de dois seguranças, que o foram buscar e que o levaram por um corredor escuro. O Heitor estava preocupado, até que de repente percebeu onde estava. Ele estava em cima do palco. E reparou também que aquele violino que o Hugo usava para tocar não era o seu antigo, era novo. O que é que teria acontecido? Foi então que o Hugo anunciou que tinha um convidado especial. Foi buscar o antigo violino e entregou-o ao Heitor, que tocou o melhor que sabia e o melhor que podia com aquela banda. E foi aí que o Heitor percebeu que uma boa amizade é tal e qual como uma boa música. Aconteça o que acontecer. Hum, ela dura uma vida inteira. E vitória, vitória, acabou-se esta história. Até à próxima.